E eu quero ter um encontro hoje, depois de muito tempo eu consegui né gente, a vitória chegou né, a gente combinamos de ir no cinema, então eu disse pra ela que eu pagaria tudo e levaria a pipoca né A pipoca eu ia fazer em casa mesmo pra poder levar né, pra ficar tranquilaço, e eu botei na panelinha de arroz ali, como é que estourou ali, ficou maneiro pra caramba E a pipoca já tava pronta, foi experimentar um pouquinho ali, ver como é que tava e tava uma delícia, realmente E eu já coloquei ela ali já no potinho ali, já ia botar tudo dentro da mochila ali pra poder levar E entrar bem escondidinho no cinema ali, que a pipoca ali é um pouco difícil, então mesmo assim a gente dá um jeito de levar Eu tinha 35 reais né, que eu ia levar ele né, era o que eu tinha que tinha sobrado, e eu tava aí bonitão, prontinho pra ir na felicidade danada né E eu decidi ir a pé também, pra poder economizar o dinheiro, e fui andando, fui correndo, lá pra chegar perto do centro da cidade, que é perto da minha casa Cheguei lá no cinema lá, tava na promoção e ingresso, tava 10 reais só, graças a Deus, e fiquei lá esperando a mina lá até ela chegar né Daqui a pouquinho ela tava ali, e eu esperei, 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 ela não chegou, eu fiquei um pouco triste né, será que ela tinha me dado um bolo, não sei E decidi entrar no cinema pra poder ver o filme, cheguei lá, subi sozinho no cinema, tava de boa, tava tranquilo, tinha pouca gente lá né Não sabia nem qual que era o filme, mas ela tinha escolhido, fui lá, sentei de boa, e ela não tinha vindo cara, eu fiquei triste pra caramba Porque cara, nunca aconteceu comigo, é a primeira vez, e eu decidi que eu já tava ali mesmo ali né, ia comer tudo sozinho E fui lá e comi, e tô lá mesmo, peguei meu suquinho que eu tinha comprado ali né, que eu esqueci de mostrar pra vocês Tô ali chacudindo bem, e tô comendo, vendo o filme ali né, quando começou o filme ali cara, eu já não tava nem prestando atenção mais Já tava meio bolado, botei, continuei comendo ali meu beboquinha no cinema, coloquei de casa com meu suquinho E parecia uns negócios de espírito lá, assombração, fiquei meio bolado né, falei, ô caramba, tinha um casalzinho se beijando na frente ali Catei tudo ali, botei no meu potinho ali, e decidi ir embora pra minha casa Tava descendo a escada ali, o pessoal ficou até me olhando, querendo saber onde que eu ia ir, decidi que eu ia ir embora de ônibus O busão tava ali, tinha sobrado dinheiro né, e eu fui até o busão lá da cidade, lá tudo quebrado, sentei lá de boa pra poder ir embora E fiquei pensando cara, por que isso aconteceu comigo, será que é porque eu não tinha dinheiro, mas são coisas da vida Talvez poderia ser até que eu disse pra ela também que eu não podia gastar muito Fala cowboys, beleza? Bom, vamos lá falar a respeito aí do vídeo do Davi ou David, não sei qual é o nome dele ao certo Mas o que eu achei interessante no relato dele, que óbvio, eu não tenho como saber se é real ou não né Pode ser apenas uma brincadeirinha de TikTok, pode ser apenas pra chamar atenção, eu não sei Mas eu quero supor que tenha sido real, ok? E é assim que eu farei o vídeo de hoje Então supondo que o que aconteceu tudo ali, né, é com ele de fato, aconteceu e tudo mais O que chamou mais a minha atenção foi o relato final ali, né, a conclusão dele Do por que que aquilo pode ter acontecido, né, será que é porque, né, é questão de dinheiro Porque eu falei pra ela, né, eu acabei falando pra ela que eu não poderia gastar muito Então você vê que ele vai buscando, né, assim como geralmente o homem faz, né Ele vai buscando situações para explicar o porquê De preferência que esse porquê tenha relação direta com culpa dele, né O homem ele busca muito a culpa, a responsabilidade pra si Por consequência ele quer ter uma responsabilidade do tipo Será que eu não deveria ter falado pra ela, né, que eu não poderia gastar muito De repente isso a afastou, né, de ir ao encontro Porque ela pode ter pensado de repente que eu não ia nem comprar o ingresso dela, sei lá Enfim, e de repente ela não quis mais Então o homem ele vai buscando justificativas Que às vezes o ideal é você não pensar muito nos porquês Isso é engraçado, né, porque ao mesmo tempo que a gente está aqui Na comunidade procurando respostas, procurando a verdade Algumas verdades muitas vezes não precisam ser encontradas Entre elas o fato do porquê que elas demonstram interesse em um momento E logo depois elas perdem total interesse Por que que elas são tão voláteis nesse aspecto Por que que de repente, né A gente pode até imaginar, obviamente, um fator ali Físico do rapaz, que ele não é um cara atraente e tal Então, ah, pode ter sido isso Porém, ela aceitou o convite Então por que que ela aceitaria o convite Pra depois dar um bolo nele Que foi o que aconteceu, né Ele levou um bolo ali e tal Enfim, né Então, o rapaz, que é um rapaz que parece ser Gente boa, tranquilo ali e tal Provavelmente tem muitas das características Que a gente chamaria de Mikeinha, né Mas não querendo ofender o rapaz nem nada Apenas mostrando um fato, né Como ele se apresentou, né Fazendo aquela dancinha ali logo no começo e tal, né Sendo todo, né Fofo, vamos dizer Fazendo a pipoca e tal Então ele tem muito desse perfil Pelo menos no vídeo dele E isso a gente sabe muito bem Que tá longe de se valorizar Tá longe, nossa Muito longe E então Além, como eu falei Além do fator estético Ainda tem a questão de comportamento Então Compreender A realidade É mais importante do que Buscar respostas Para situações específicas É isso que Na minha opinião É o que a Red mostra pra gente Tentar entender Por que que aquela mulher Primeiro te deu mole E depois não tá te dando mais Por que que Nossa, o que que aconteceu Nesse caso aqui Que Nossa, tava tudo tão bem Tava tudo tão certo A gente ficou E não sei o que E depois Ela sumiu Né Me deu um ghost É importante que você Se liberte Dessa Dessa resposta Que você não procure Essa resposta mais Que você simplesmente Ligue-o Dane-se Não quero saber O importante É o meu caminho É o meu propósito E o importante É saber que sim Existe muito Da natureza delas Aspectos em que Uma hora elas querem Uma coisa Outra Elas querem outra Elas são indecisas Elas são Né O que são Eternas insatisfeitas Certo? Essa frase eu acho Excelente Porque ela explica Muito Então por consequência O explicar Geral Já é o suficiente Pra você compreender Os aspectos Do seu caso Mas não Especificamente Saber a resposta Do seu caso Entende? Então é isso que Basicamente eu queria Transmitir pra vocês No vídeo de hoje Que vocês se libertem Desta preocupação Simplesmente aceitem Que pode ter sido Uma conexão Momentânea De uma conversa Onde ela concordou Em ir pro cinema Com você Mas não foi Você foi Beleza Você comeu A sua pipoca Que você fez Assistiu o filme Ou não Se você não gostou Acho que era um filme De terror Acho que o rapaz Não gostou Né e tal Mas É isso É assim que é Tá? Você teve um momento Você ficou feliz Que ela concordou Em sair com você E depois Ela te deu um bolo Não corra atrás Não queira mais saber Não se interesse Né? Se ela não Se justificou Se ela não Entregou o porquê Ali e tal Que se fosse Alguma situação Em que haveria Justificativa Plausível Enfim Pode ser de repente Né? Mas em todo caso Se não aconteceu Se realmente Foi um ghost Completo Você não busca Resposta sobre isso Você segue Adiante Você segue Se desenvolvendo Pra você Por você Tá? Sem palavra de coach Volto a dizer É por você Porque essa é a sua realidade É assim que funciona Na sua vida E é isso que você tem Que aprender Você tem que aprender Essa lição A lição de ficar sozinho Tá? Porque a vida Inteira De um homem Principalmente do homem comum O homem mediano É essa Então a gente tem que Parar com esses sonhos Com essas ilusões Que são vendidas Por aí De filme Romântica Etc E tal E viver a realidade A realidade nossa É essa Então beleza Você curtiria Ter um momento Uma conexão Com aquela pessoa Momentânea Não aconteceu? Paciência Vida que segue É assim que tem que pensar Tá? Tem que ir com esse pensamento Porque do contrário Você vai ficar Querendo procurar respostas Como eu falei Vai ficar triste Vai ficar chateado E não vai gostar Do resultado Tá bom? Então é isso Cowboys Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje Se você puder deixar o like Eu agradeço Se puder se inscrever Aqui no canal Também Fechou? Tamo junto E um forte abraço A todos E um forte abraço